Como Davi Como Davi Vou fazer Eu vou Reconhecer Aos teus pés Vou me prostar Eu vou Te adorar Como Davi Vou fazer Eu vou Reconhecer Aos teus pés Vou me prostar Eu vou Te adorar Purifica Minhas vertes Cria em mim Um puro Coração E Renova em mim O Espírito Reto Deus da minha Salvação Sem a Tua Graça Sem a Tua Graça Eu não consigo Eu não vivo Não consigo Não retire de mim Teu Espírito Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso A vida Eu preciso Eu preciso Perdoar Curifica Minhas vertes Cria em mim um puro coração E remove em mim um espírito reto Deus da minha salvação Purifica minhas vestes Cria em mim um puro coração E remove em mim um espírito reto Deus da minha salvação Sem a Tua graça eu não consigo Eu não vivo Não consigo Não retire de mim teu espírito Eu preciso Eu preciso Sem a Tua graça eu não consigo Eu não vivo Não consigo Não retire de mim teu espírito Eu preciso Eu preciso Eu me rendo aos Teus pés Senhor Eu preciso Eu preciso